Conheça a minha cidade e os melhores dos serviços. Mercotrunk, uma referência aqui em Tubarão, Santa Catarina. Ao meu lado o Walter, que é proprietário. Tudo bem, Walter? Olá, Jorge. Tudo certo? Tudo certo. Walter, há quanto tempo já a Mercotrunk aqui? Mercotrunk está no mercado há 11 anos. 11 anos. E o que vocês realizam aqui em termos de atividade? Nós temos manutenção em linha pesada, caminhões, motores, caixa, diferencial, freios, multimarcas, Mercedes-Benz. E alguma representação especial? Somos distribuidores da linha de embreagens, embreagex, que é quem fornece as embreagens para a Copa Truck, os caminhões mais heróis do planeta. Então a gente distribui no sul do Brasil aqui. Muito bom. Se necessário, a empresa presta socorro? Em todo o país. Onde o cliente nosso precisar, a gente vai lá. Feliz por estar em Tubarão? Bastante. Muito feliz. Obrigado, Walter. É Mercotrunk, Tubarão, Santa Catarina.